Eu, com a minha experiência de futebol, eu poderia lidar bem com a situação também da área esportiva, mas naquele momento, por o Valadolid ter subido, eu preferi manter o treinador que subiu, lógico. É uma questão de justiça e de mérito. E o diretor esportivo. Então, na área esportiva eu não mexi em nada. Só que eu estava... é, basicamente isso, o time que ganha não se mexe, eu deixei. E nisso eu fui focando em outras coisas, que, pô, futebol, a gestão tem que ser impecável, sustentável. Eu acho que essa é a nova exigência do futebol moderno. É, na Espanha as regras são muito mais apertadas do que aqui, né? Não, na Espanha as regras são rígidas e tem regras, né? No Brasil não tem, mas parece que o horizonte aí pro futebol brasileiro vai mudar bastante. Você tá otimista com... Por que que te dá, o que que te traz otimismo no futebol brasileiro? Não, eu tô vendo muitos movimentos aí na criação da liga, essa lei que passou agora sobre os clubes virarem empresa, né? SAF, isso daí vai... Fomentar. Vai melhorar muito a gestão no futebol brasileiro, né? Qual time que tu vai comprar no Brasil, cara? Meu dinheiro tá todo imobilizado lá no Valladolid, eu tô suando pra caramba lá, tenho que voltar pra primeira divisão e, cara, mas assim, tipo, eu me encontrei pra caramba, porque quando eu deixei o futebol como jogador, eu queria estar no meio do futebol ainda, só que não queria ser treinador, não queria ser diretor esportivo, não queria ser gerente, enfim... Então, eu... Mas tu já sabia o que tu queria? Tu sabia que queria mexer com futebol e queria ser cartola? Como é que é? Não, eu queria ser o dono do time. Tu sabia que tu queria ser o dono do time? É, eu queria tocar um projeto e tocar o meu projeto. Maneiro. É, maneiro. Mas isso veio depois, bem depois, porque eu parei em 2011, olha quanto tempo demorou, né? Não, em 2018, acabou a Copa e em setembro eu assumi o clube em Valladolid. Cara, esse negócio que você falou que custou R$30,00, uma dúvida. Como é que é isso? Você paga pra quem isso? Tipo, chega pro cara, é um cara? O transfere pra conta do maluco? Como é que é isso? É, o que vai acontecer aqui no Brasil é exatamente isso, o clube empresa. A empresa tem o dono e o cara lá, lá se chama SAD, né? A Sociedade Anônima Desportiva. E eu fiz uma oferta pra ele, ele parece que gostou muito, né? Lá já era um clube empresa, né? Já era um clube empresa, apesar da gestão ser uma gestão familiar, que ele tinha, que tava, bom, tava muito, muito atrasado o Valladolid, tava. Tava realmente precisando de um posicionamento. E eu comprei o clube por R$30 milhões, com R$25 milhões de dívidas e somente dois jogadores em propriedade. Todo o resto do elenco eram jogadores emprestados, ou seja, não tinha patrimônio nenhum. É, mas R$25 milhões de dívidas é pouco, né? Não tava tão ruim assim, né? Comparado com o que a gente vê aqui no Brasil. Tu acha pouco? Por parado que no Brasil os caras tem um bilhão de dívidas aqui, né? É, mas R$25 vezes 7 aí, né? Só que os caras não são donos da dívida, né? Não, aqui é maluquice, aqui é maluquice completa, né? É, mas isso vai acabar exatamente por isso, porque aqui vai ter a responsabilidade fiscal de quem faz a gestão, né? Ah, parece muito melhor esse sistema mesmo, né? Realmente. Pô, aqui, cada três anos tem eleição, aí a dívida passa pra outro presidente, que aumenta a dívida, que passa pra outro presidente, enfim. Parece até o Estado brasileiro, essa porra. Parece estranho pra caralho.